E aí, pessoal, o que acharam o debate da Band, né? Achei um ótimo programa de comédia, né? Pra te dar um pouco de risada pra se preparar pra semana que vem por aí, né? Mas foi bom pra dar muitas risadas, cara. Sim, porque política no Brasil é isso. É uma piada de mau gosto. Não adianta a gente reclamar dos políticos que a gente tem em todo momento, né? Apesar que a tomada de decisões de muitos deles afetam diretamente a nossa vida, tá? A vida da maior parte da população desse país que sofre bastante, sério. Tá, ok. Assim, esses candidatos é o reflexo do que a classe política é. Sem exceção, é claro. Assim, os próprios jornalistas fazem perguntas totalmente sem nexo, que no fundo, no fundo, não interessam pra população. Parece que polêmicas e lacrações pra esse tipo de gente é mais importante do que qualquer outro assunto, né? As polêmicas, né? Jornalistas adoram viver de polêmica. E quanto mais tempo passa, mais eu tenho nojo e ácido sobre gente. Esse tipo de pessoa que gosta de criar polêmicas vazias por coisas que não deveriam ter tanta atenção. Os candidatos, sempre sobrava, assim, aquele Felipe Dávila sem comentários, né? Aquelas duas mulheres, a Simone Tebbi e a Soraya, a Tronic, assim, conversa de comadre. A outra é lá de imposto único. Ela sabe, ela mesmo sabe que isso não passa lá nesse país. A classe política não deixa. É mais fácil aumentar imposto do que diminuir imposto nesse país. Muitas coisas ali, sem contar o Lula e o Ciro, o próprio Bolsonaro também. Você sabe que aquilo ali, no discurso, é muito bonito. Pra conquistar o eleitor, vale tudo, cara. Vale o discurso mais eloquente. Você falar aquelas palavras gatilhos, né? E pra conquistar o eleitor, vale tudo. Vale esse discurso bonito, que na prática não acontece, sabe? Então, meio que eu já esperava por isso. A mulher fala lá que, ah, não, tem que ter um imposto único. Depois, antes, ela falou, não, que teria que presentear os alunos quando terminasse o ensino médio com 5 mil reais. Se 5 mil reais vinha vindo aonde? Sabe? A outra, não. Aí, depois, teve outra palavra. Ah, porque o Bolsonaro entrou de moto no hospital, tipo assim. Tá que algumas coisas do Bolsonaro eu não concordo. Eu deixei, larguei de mão essa militância bolsonarista, assim, por muitas coisas que eu não aprovo. Eu achei que teve um momento que eu quis me afastar disso aí. Comeia até problema com muitas pessoas. Perdi seguidores. Eu poderia estar muito bem, obrigado. Inclusive, aqui no YouTube, ainda me mantendo no bolsonarismo, e capitalizando com isso. Não, eu só perdi. Não tô reclamando. É uma decisão individual minha, não me arrependo nenhum pouco. Mas você vê, por exemplo, o Lula. O Lula, ele mostra cada vez mais que ele é uma pessoa desprezível. Por mais que eu não tenha ressalva nenhuma de criticar o Bolsonaro, eu continuo reiterando minhas críticas ao Lula. O Lula é um cara que, num país sério, num país sério, ele nunca seria candidato. Nunca. Jamais ele seria candidato, dado o que aconteceu. Mas esse país, ele é uma piada. Aí, as pessoas ficam com mágoa, ódio. Elas não gostam. E até debocham. Quando a gente fala assim, Ah, quando a gente fala, né, que o Bostil não tancava. Porque não pode tomar o Brasil de Bostil. Aí a pessoa, o candidato, ele inventa o número, e tira o número, você sabe de onde, né? Do, da extremidade do sistema digestivo dela. O número que, na realidade, não bate. São coisas que não tem, não é uma informação concreta. O cara inventa da cabeça dele. E ele sabe que a população não vai se tocar. O dado que a pessoa tirou, que o assessor dá, ele inventa da cabeça dele. Eles são profissionais nisso, porque eles sabem, pô, a pessoa não vai se tocar, não vai pegar o celular, vai digitar, opa, mas é isso mesmo? Não vai, cara. Eu só assisti essa merda pra dar risada. Mas também eu sei que eu estou dando risada da minha e da sua desgraça. Da nossa desgraça. Porque esses caras aí, eles estão muito bem obrigados. Muito bem. Tem até a polêmica. Ah, o cara, ah, vocês vieram de jatinha, que eu não sei o quê. Cara, eles já são de uma casta muito maior que a gente. A vida desses caras já tá ganha. Já tá ganha. Se não me engano, ali, não sei o Felipe Dávila, que é do Novo, quem ele já ocupou ou está ocupando cargo público, cargo político. O presidente, a reeleição, o Lula presidente duas vezes, a Simone Tebbit senadora, a Soraya Tronick senadora, o Ciro já foi ministro, já foi prefeito, já foi governador, candidato a presidente várias vezes. E perdeu todas. Tipo assim, eu fiquei mais curioso pra ver o embate do Lula e Bolsonaro. Aconteceu. Eu espero, assim, por mais que seja isso, essa patifaria, essas coisas tiradas sem nexo, que no fundo é engraçado, é engraçado. Mas, assim, eu quero ver, eu queria ver o quê? Eu queria ver isso. Eles, um perdendo a calma com o outro, pedindo resposta, essas coisas. porque no fundo é isso. No fundo, já que não dá pra fazer muita coisa, não dá pra fazer muita coisa mesmo. A gente vai ter que acordar amanhã cedo, aqui ainda não deu meia noite, mas tudo bem. Semana, você vai ter que acordar cedo, você vai ter que enfrentar um monte de problema, você vai ter que pagar as coisas das caras, porque a solução desses caras é tudo mágico. É tudo mágico. Na boca deles, cara, não, confia, vai dar tudo certo, que eu vou fazer isso aqui, e tua vida vai melhorar. Mas você sabe que, você sabe que, na prática, a realidade se impõe, e sempre aconteceu isso. Sempre, cara, sempre. É basicamente é isso. Não tem muito o que acrescentar, porque eu não vou ficar aqui, falando dos pontos de cada candidato, pro vídeo não ficar extenso. basicamente, quando não era nem o Bolsonaro, nem o Lula, nem o Ciro, os outros não agregavam em nada, só falar besteira, falar coisa ali pra impressionar, tipo, uma minoria de uma minoria de uma minoria. basicamente é isso. Sua vida vai continuar dando nas tuas mãos, eles, no máximo, vão, no máximo, vão tentar não atrapalhar tanto a sua vida, mas a tendência é qualquer cara decidir atrapalhar a sua vida de um tanto, de um tanto, regular a sua vida, porque pra político teria regra pra tudo, cara. Eles gostam dessa ideia de exercer poder sobre as pessoas. Sempre foi assim. Engraçado. Beleza, o Lula fala, ah, o Ciro, você foi pra Paris. O Ciro rebate, mas você tava preso. Depois você não sai do país. Mas basicamente é isso. se aqui, porque o Bolsonaro até fala, ah, que a Argentina não tá uma merda, Venezuela nem se conta, né, ah, Colômbia tá lá, o maluco que vai liberar droga, no Chile, colocaram um doido lá também, no psorista, maluco lá, etc e tal. Aí vira essa, América Latina vira essa quiçaça. Se o Brasil também ir pro mesmo rumo, a família dessa gente tá garantida, tá garantida, a boa vida deles, de um grupo seleto de empresários, eles mesmos, eles vão poder ir a hora que eles quiserem pra Europa, pros Estados Unidos. Viver uma vida tranquila. Agora, se aqui virar, porque tem aquele medo, né, porque o Bolsonaro, ele fala assim, ah, que aqui vai virar, tipo assim, se ele perder, aqui vira um mundial que ideia de instantâneo. E o Lula não, o Lula, o Ciro, não, aqui tá uma, já é o talking dead, que tal, que as pessoas não tem nada e tal. O Lula sempre usando essa questão emotiva, né? Porque no fundo eles fazem isso mesmo. Mas, é isso, né, cara? Quem sou eu, né, pra tentar, é, 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 tentar colocar, questão, tipo assim, da lição de moral, tanto em, nesses caras, como na militância mais, militância mais apaixonada, né? Eu tô aqui dando a minha opinião. É bom pra dar risada. É bom pra se divertir. É um stand-up, de domingo à noite, né? Foi um stand-up de domingo à noite. Chamado debate. Pra dar risada. No fundo, não ajuda em nada. Só é, blá, 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 eu tenho a solução, você é malvado, você roubou, que o Brasil passa fome, ah, não, o que eu fiz é isso. Parabéns, né? Parabéns. Agregou muito às nossas vidas. Então, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.